Com a pandemia, muita gente passou a recorrer aos serviços digitais. No caso da carteira de trabalho, não foi diferente. Só no ano passado, com a chegada da covid-19 ao país, foram 270 milhões de acessos ao aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No total, até agora, a carteira digital já somou 344 milhões de visitas e foi o aplicativo do governo federal mais baixado, com mais de 30 milhões de downloads. O administrador Igor Mendonça, que trabalha na admissão de empregados numa financeira em Brasília, aprovou a digitalização. É bem mais simples, mais fácil. Lá tem todos os registros. Facilita pelo fato de muita gente ter várias carteiras de trabalho, PEG. E lá não, lá tem todos os registros em um único local. Em 2019, a carteira de trabalho digital substituiu o documento de papel e as anotações, como férias e aumento de salário, passaram a ser feitas apenas eletronicamente. Além disso, todas as informações profissionais anteriores foram repassadas para o documento digital. O cidadão pode consultar contratos de trabalho antigos e atuais, solicitar o seguro-desemprego e acompanhar a concessão de benefícios, como o abono salarial e o BEM, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. O coordenador de identificação e registro profissional do Ministério da Economia, Sérgio Barreto, fala sobre as vantagens da carteira digital. Com a carteira de trabalho digital, o trabalhador com o CPF consegue ser registrado. Então, o empregador, por meio do CPF, consegue registrar esse trabalhador por meio do E-Social. Para o empregador, ele já cumpre a obrigação de anotar em carteira. Então, ele não tem mais a obrigação de anotar na carteira de trabalho física. Então, através desse registro no E-Social, ele cumpre essa obrigação. E o trabalhador, a partir daquele momento, ele acessando o aplicativo, ele consegue acompanhar todos os seus registros, todas as movimentações do seu contrato de trabalho por meio do aplicativo. Qualquer pessoa com CPF pode obter a carteira digital. Para isso, basta baixar o aplicativo no celular. No computador, é preciso acessar o portal gov.br, buscar por carteira de trabalho digital e fazer a solicitação, seguindo as instruções. Quem quiser ainda pode obter a carteira de trabalho em papel, mas apenas trabalhadores de órgãos públicos e de organismos internacionais precisam dela. Quem já tinha a carteira em papel deve guardá-la para possíveis divergências de informações no INSS, como comprovação de tempo de trabalho anterior. A carteira de trabalho digital, que foi desenvolvida pela Dataprev, recebeu o prêmio IBESH 2020, na categoria Serviços de Governo. O prêmio é uma certificação das melhores plataformas digitais. Reportagem, Márcia Fernandes.